Salve, salve galera do canal, como é que cês tão? Tamo aqui na friagem, mano Hoje é segunda-feira Estreou demais, mês de julho Chegou que chegou com tudo Esse final de semana teve o fechamento lá da Monetização do canal no YouTube Estava olhando lá A previsão de pagamento entre o dia 21 e 25 de julho Vou postar o print pra vocês aí 100 dólares e 38 centavos Claro que eles convertem em real Nos Estados Unidos Transfere pra minha conta aqui no Bradesco Aí assim Sua previsão aí lá pro dia 21 Mas normalmente caiu um pouquinho antes Mas lá Muita coisa 100 dólares Montando os impostos Dá uns 400 e poucos reais Lembrando que meu canal ainda é pequeno, né mano 4.700 Escreto mais ou menos Acho que é isso mesmo Nem lembro O que acontece Meu canal 98% Das pessoas que assistem Não são inscritas Então imagina 98% das pessoas que assistem Não são inscritas Se fossem Meu canal tava maior E outra coisa Por semana Eu vejo analítico lá Eles mandam pra gente As análises, né Então Dá em torno aí de 3.500 pessoas Por semana Que visualizam o canal Dessas 3.500 Se pelo menos 1.000 Toda semana Se inscrevesse Estaremos aí Com bastante inscritos E seria uma monetização maior Por exemplo Um canal que eu acompanhava Que ele cancelou O canal ele parou Lá do Paraná É o Nangarupa Ele Ele com 54.000 inscritos Tira em torno de 1.400 reais por mês Então aí você vê, né 1.400 1.400 inscritos 1.400 reais Salvo Com 54.000 inscritos Mas é isso aí Devagarinho A gente vai tentando Crescer o canal Então é isso Forte abraço Até o próximo Sai pombinha Forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui Ó Nenhuma moto aqui Tá acontecendo Tá acontecendo Baseia em estacionamentos Que milagre Que milagre Então é isso Ficando por aqui Forte abraço Valeu Fui Fui